Bom pessoal, o nome é bem diferente, né? Arroz de puta rica. A história diz que é uma receita aqui do estado de Goiás, é uma receita goiana e essa história conta que uma cafetina teria pego uma galinhada e começou a incrementar, colocando outros alimentos, outros produtos para chamar a atenção de clientes. Se é verdade ou não, Ana, a gente não sabe, diz a história, mas também uma coisa é certa, a receita fica uma delícia. Fica mesmo e embora não pareça, é uma receita fácil de fazer, um prato fácil de fazer, onde a gente reúne junto com a galinhada, né? Que é a proposta de início, vários ingredientes e você pode incrementar também com mais outros se você quiser, né? Contanto que prevaleça a base que é a galinhada. Vamos fazer o seguinte então, anote os ingredientes. Bom, nós vamos começar por fritar o frango, né? Que é a nossa base da receita. Então nós colocamos aqui, para fazer um fundo, a gente coloca o azeite. O alho. O alho. A gente coloca o alho aqui na sequência. Agora já adiciona o frango. Eu utilizei aqui apenas 50 gramas de cebola para poder ajudar a fazer aquele fundo, que é o fundo que nós vamos fazer o arroz, a cor e o sabor, certo? Tá vendo aí? O frango fica bem selado. Agora é hora de adicionar a costelinha de porco. Aí nós colocamos a costelinha para ela já pegar também uma cor e para ela já ir fritando. A gente vai jogando a água devagarzinho, tá vendo? Eu pinguei a água. Só um pouquinho desse tantinho. Agora ela vai secar. E esse, o que acontece? Esse fundo vai soltando e vai dando sabor e cor à nossa carne. Agora a gente vai colocar o bacon. O bacon dá um toque todo especial em qualquer prato, né? Que, nossa... Parece que o bacon vira quase tudo, Lana. É, o bacon é vida, né? O bacon é vida. O bacon é vida. Segundo falam. Aqui nós já passamos bem mesmo. Nós já fritamos a costelinha, que é a principal, que mais precisa de dar um pré-cozimento, né? Então agora nós vamos colocar os outros ingredientes. Você pode me passar a linguiça. Linguiça. Que ela é crua. Então os... Tirou. Parece que tirou a pele dele ou não? Não, não tirou não. Tá aqui, mas ela foi cortada antes. Essa é a costelinha defumada. Costelinha defumada. Isso. Viu que nós já estamos com os alimentos quase que todos já bem fritos, né? O cheiro tá maravilhoso. O tempero faz toda a diferença, viu? Ah, depois de deixar tudo bem frito, é preciso reservar as carnes. Agora é o arroz. Não, e o cheiro? O cheiro tá espetacular. Isso é uma boa pedida pra esse final de semana, não é? Combina com o fim de semana, né? Combina, combina com a família, combina com o momento. Nós vamos tá agora que a gente não vai poder sair, né? No carnaval. Coisa fechado, né? Não tem festa. Não tem festa. É só entre família mesmo e a receita ideal aí pra todo mundo, pra toda a família. Agora sim, vamos voltar para a panela as carnes já fritas. Tá vendo aí? Mexa bem os ingredientes. Agora vamos deixar cozinhar. Mais ou menos quanto tempo e o fogo que tem que ficar? É, mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos. Fogo alto, médio alto, né? Médio alto. É, aí assim que ele abaixou, assim que a água já diminuiu, abaixa e deixa ele acabar de secar. Lana, como que tá o nosso arroz? Agora o arroz já cozinhou. Olha, tá bonito. Já está no ponto. Nós vamos abaixar o fogo dele. Vamos misturar os ingredientes que não precisava cozinhar tanto, é só pra acabamento mesmo, certo? Primeiro milho. Primeiro milho. Aí, ervilha, você pode me passar, por favor? Ervilha. Tá aqui. Aqui, ervilha. Agora sim, o arroz de puta rica ficou pronto. O palmito, o ovo e a cebolinha são para decorar o prato. Olhando desse jeito, a gente come com os olhos. Lana, esse prato rende quantas porções? Ele rende de seis a oito porções. Dá pra uma família inteira comer tranquilamente com fartura. É, depende da... Depende da fome. Depende da fome, exatamente. Vou experimentar pra ver se tá bom mesmo, gente.